Salve salve pessoal, aqui quem fala pra vocês mais uma vez é o Mano Alpha e hoje a gente vem com o nosso segundo vídeo do guia de platina que destrói, aonde a gente vai estar mostrando aqui no segundo capítulo, né, a cidade morta, um único colecionável, né, a única coisa que tem pra gente tá fazendo aqui pra contar pra platina, que é estar arranhando um tapete. Logo aqui após essa cena aqui, onde a gente tem que derrubar este balde de tinta pra quebrar este telhado de vidro, a gente vai estar caindo dentro de um apartamento, de uma casa e neste local aqui a gente já vai ter um tapete pra poder arranhar. Então neste capítulo 2, a única coisa que a gente vai precisar de fazer pra contar pra platina é estar arranhando este tapete aqui, beleza pessoal? Então espero que vocês estejam curtindo mais este guia aqui com a gente, tá? Fique à vontade aí, deixe nos comentários, se inscreva aí pra poder estar ajudando o nosso canal se possível, tá? Deixa aquele like, galera, deixa aquele forte abraço no coração de todos vocês no estilo Alpha e até o nosso próximo vídeo pessoal, valeu! E aí E aí E aí Tchau, tchau.